O Acordo de Paz Definitivo para Angola Por outra, o senhor sabe que nós temos uma comunidade estudantil aqui em Santa Rita, no Inatel. Também viemos para estabelecer um contato com a direção da Inatel e termos também um contato com o fórum, um contato com a delegacia da polícia porque o ano passado registrou-se um incidente grave da morte de um jovem angolano estudante do Inatel. Então, nós viemos com esta missão para, junto das autoridades de Santa Rita, inteirarmos do processo que está a decorrer nos seus trâmites legais. Por outra, também viemos fazer o registro, a renovação da documentação que os estudantes angolanos aqui em Santa Rita frequentam os seus cursos porque a documentação tem que ser atualizada. Nós também viemos com este propósito. E é uma oportunidade nós termos esta conversa com o senhor delegado. já estivemos com o juiz de direito que está com o caso da morte desse jovem angolano e esperamos que as autoridades brasileiras, as autoridades locais resolvam este assunto de uma forma imparcial. que o indivíduo que matou o cidadão seja julgado de forma a cumprir rigorosamente o ato que ele cometeu. Afinal de contas, Angola e o Brasil, nós somos um povo irmão e, não obstante isso, falamos a mesma língua. Nós fomos também colonizados pelos portugueses, conforme o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, nós temos uma relação sanguínea mesmo com o povo brasileiro. Só para o senhor ter uma ideia, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola em 11 de novembro de 1975. Portanto, essa é a razão da nossa estadia aqui em Santa Rita. Eu sou Herculano Gonçalves, secretário do gabinete do consul de Angola, no Rio de Janeiro. Em relação ao caso que envolveu o assassinato do nosso compatriota José Ovan do Capilo, nós temos a dizer, em princípio, que queremos agradecer todo o empenho da Polícia Civil de Santa Rita do Sapucaí em esclarecer o caso e também do juiz de direito que está com o processo. Dizemos isso por quê? Porque o delegado empenhou-se de uma forma profunda, de uma maneira séria, para que o caso fosse esclarecido. E apresentou provas convincentes, não é? Que mostram que o nosso companheiro, de facto, não tinha nada a ver com o assunto e que ele foi assassinado de uma maneira covarde e bárbara. E nós viemos aqui exatamente para, além de agradecer, nos enterarmos mais um pouco de como o processo está a andar. O delegado já nos esclareceu, mostrou que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, não é? Mostrou-nos também o que ele fez para que isto acontecesse. E, inclusive, falamos também com o juiz, não é? Neste momento, os três envolvidos no caso estão presos, não é? Solicitaram um recurso que foi negado, não é? Brasília negou o recurso deles, isso para mostrar que o inquérito foi muito bem conduzido e com provas convincentes. Nós esperamos que o processo continue e que as pessoas vão a julgamento. Estamos confiantes na justiça brasileira, não é? E temos certeza de que o desfecho final desse caso será exemplar. Exemplar de forma que a população de Santa Rita do Sapucaí perceba que o crime não compensa. Exato. E que os que provavelmente pensam agir desta forma, pensem duas vezes antes de cometerem atos semelhantes ou nesta mesma linha de atuação. Bom, nós concluímos a investigação no início do mês de novembro de 2015 pelo indiciamento dos três autores, representando pela manutenção da prisão deles. Não tenho dúvida nenhuma de que esses três elementos causaram a morte do estudante angolano. E é com muito carinho que eu recebo a visita do consulado de Angola, lá do Rio de Janeiro, com agradecimento desse serviço que foi prestado. Mas, assim, foi um serviço que realmente foi relevante aqui para a sociedade, como muitos outros que aqui também aconteceram. Então, a Polícia Civil agradece a visita do consulado de Angola. Em situações dessa natureza e de qualquer outra em que nos foi exigido, nós vamos agir com todo o empenho para que a gente possa restabelecer a paz aqui em Santa Rita.